Até o dia 13, a Associação Paraense de Jovens Críticos de Cinema realiza a Mostra Melhores de 2016. A programação rola no Cine Teatro do CCB e as sessões começam às 6h30 da noite. Na sexta, tem show do Lucas Estrela no Sesc Boulevard a partir das 7h da noite. Na sexta e no sábado, o Estúdio Reator apresenta duas performances. No dia 13, tem infusão e no dia 14, fissura. As atividades começam às 8h da noite, nos dois dias. E o grupo de dança Movimento 7 e 8 apresenta o workshop de Vogue com TT Moreira no sábado e no domingo. E o grupo de dança Movimento 7 e 8 apresenta o workshop de Vogue com TT Moreira no sábado e no domingo. E o grupo de dança Movimento 8 e 9 apresenta o workshop de Vogue com TT Moreira no sábado e no domingo.